agora, na Brasília Esportes FM noventa e um ponto um, quem entra em campo é a galera do Pop e Bola. Não, o chão saindo aí, deve ser tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Muito boa noite, caralho, no Rio de Janeiro e Roma Fiat, Roma Fiat.com.br Bangu Shopping, presente na sua história, tá começando o Pop e Bola aqui na Bradesco Esportes FM noventa e um ponto um. Ah, eu mudei, eu gostei, né, Vaguinha? Cê pode conferir o nosso Twitter, é o arroba Pop e Bola oficial, tá a nossa fanpage também no Facebook, todo mundo curtindo, compartilhando, dando aquela cutucada também, cutuque, Chiquinho, cutuque, por gentileza. Tem o Popfone também, o dois dois nove cinco zero zero cinco meia. O dois dois nove cinco zero zero cinco meia. A galera fica ligando aqui de Bobeira. Mas ninguém liga mais pra gente. Não, ninguém começa a tocar agora. Dois dois cinco várias cartas. Zero zero cinco meia. Ninguém mais manda carta, trabalhos. É, tem uma caixa postal. Tem um fax ontem. Várias, cara. Um fax. Tem uma caixa postal aqui. Telegrama. Alguém manda telegrama? Telegrama é bom, cara. Marcio Osmel é nosso convidado de hoje. Estou aqui de volta, com morrendo de saudade de vocês. Telegrama, cê, quanto tempo cê não recebe um telegrama? Às vezes a gente recebe, geralmente é ruim, né? É cobrança, né? Geralmente é cobrança, ou aviso, passe no RH de noventa e onze. Começando outro dia, o orelhão, ninguém mais usa o orelhão. É verdade, ninguém mais usa o orelhão, né? Qual a função do orelhão hoje? Hoje é um outdoor, é um anel do lante, um outdoor paradinho. Agora, sapatizou. Orelhão é uma coisa legal, sabe? Eu gosto de orelhão. Orelhão do tempo das fichas ainda. Ficha, tinha ficha, tinha orelhão cor diferente, amarelo para ligações locais e azuis para ligação intermunicipais. Agora ele serve para divulgação de pornografia. Agora serve também. Não, eu tinha um outro esquema. Qual era o esquema? No esquema, você pendurava a ficha numa linha. Meu Deus. Aí você botava e tirava. É um tempo de muito pobre, né? É um tempo de muito pobre. Muito pobre. Porque isso é economizado. E era barata. Ficha, era centavo. E são downloads ilegais. Hoje tem divulgação, divulgação de pornografia, aquilo naquilo no orelhão que tem de papelzinho colado, agora de sacada. Outro dia eu vi um negócio que eu fiquei assustado. Meu nome é João Paulo, possui 26 centímetros, se quiser me liga. Eu falei, pô, vou ligar, fiquei na dúvida. Não, ninguém não. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fala, Marcos. Não, é isso, eu acho bonito. Tem tanto anúncio de mulher que ele guardou do João Paulo. Pô, mas 26 centímetros? Não, realmente, é um negócio que você precisa ter atenção. Não é todo dia que você encontra um 26 centímetros. Inclusive, o Vaguinho falou uma parada que é verdade mesmo. Você fica procurando 26 centímetros? Pô, já apareceu o pé agora. O cara fica botando essas paradas lá de, não sei o que, mulher, nos orelhões, pra que ninguém usa, mas é uma propaganda não. É verdade, mas o pessoal para ali com o celular na mão e liga. Uma outra coisa eu vou botar em outro lugar. Uma outra coisa que você vai fazer também é ir no fliperama e usar. Não tem mais, antigamente tinha. E botava a linha também na fichinha do fliperama. A ficha do fliperama era mais cara. Era. Era. Era um real hoje. Dois, dois. É. A ficha, eu tenho que confessar que eu fazia um molde. De durepox. Com chumbo? Você também dava durepox e eu colocava chumbo. Com chumbo também tinha um esquema também. Eu fazia isso. Cheio dos esquemas. É. Imagina o que ele não faz com imposto de renda. É. Ele falou, nem fala. O que que é isso? Tá burlando muito? Sempre. Paga muito, né? Sempre. Não. Chique de mágica, né? Sempre. Tavares é meu ídolo. Um dos poucos caras que eu conheço caiu na malha fina. Caiu. 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 Não é, saiu na boa? É, saí, né? Caiu. Me debati bastante, mas saí. Negócio. O problema da Receita Federal que chega lá o delegado se senta, ela vem delegado e fala, olha só, o senhor pode até dizer que não, mas tá aqui, o cara te pagou e o senhor não pagou o imposto. Não tem o que você falar, irmão. É, porque eles cruzam os dados. É, aí acabou, irmão. O cara te pagou esse dinheiro. Você pode até achar que não, mas ele tá aqui. Ele te pagou, tá aqui e aí. O que é pior, Tavari? Tem uns comediantes que estão com dinheiro, morro. Tá no dinheiro, aí coloca lá. Onde você mora? Milópolis. Não saiu de Milópolis aí. Que traíno, hein, bicho? Que traíno? É isso, meu povo. Mal colega, hein? Não, o meu é tudo declarado, bonitinho. Tudo famoso por dentro. Por dentro mesmo, que você sente que é por dentro. Por dentro, é. Por dentro. A mordida é grande. É verdade. A mordida é grande. Eu não sei. Hoje eu paguei uma parcela. Hoje a Dica Quente vai ser com o nosso querido Marcio de Mery. Não, não faz dar de novo. Não, não faz dar de novo, né? Vamos ver um convidado de nível. É o nosso parceiro. Sabe o que eles fazem, Marcio? Eles abrem aqui nessa TV o negócio do For Men. O que é For Men? For Men é um negócio de boiolagem, que tem aí sexo, sacanagem e boiolagem. Não, nem sempre é de boiolagem. É um canal para homossexuais. Eles dão a sinopse no ar. Aí, pra quem quiser. A gente pode abrir aí e ler. É que nós temos lério, mas tem muita merda. Muito pouco. Você é homofobia, Lopes. Você não pode ter essa. Temos uma audiência muito grande entre os homossexuais. Temos mesmo. Tem vários aqui no Twitter. Não só audiência, como tem alguns empregados aqui no programa. É verdade. Vem cá, por falar em homossexual faltou. Falar em homossexualidade, todo mundo está... Eu não paro de comentar. Por que? Por que? Onde anda o seu parceiro, o Gordinho? Por que? Eu não entendi o por falar em homossexualidade. Nada. É porque vocês... Não, foi o gancho que ele pegou. Faziam tudo junto. Leandro Hassum e eu temos um casamento sem a melhor parte. Então, na verdade, agora a gente está vivendo um casamento aberto com outros parceiros. Que delícia. Mas em breve estaremos juntos de novo. Em setembro a gente vai fazer quatro apresentações de nós na fita no Teatro Casa Grande. Quatro quintas-feiras. Alô, refeita! Agora eu lembro, né? Uma pergunta que muita gente me faz e eu me faço até hoje e não consigo. Por que irmão os caras... Você faz para você mesmo e você não consegue responder. Irmão os caras do Paulo, acabou para o que? Por que que acabou? É uma decisão da emissora. O programa não... Ele nem está no ar, nem acabou. Segundo consta, ele está à espera. Está dando um tempo. No limpo. O resto é sensacional esse programa. Dava audiência pra caramba. Dava sensacional. É o que está fazendo agora novas parceiras. No casamento, né? Com a Luciana Braga, né? Estou casado com a Luciana Braga. O submarino que está no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Sextas e sábados às nove e meia, domingo às oito e meia. Espetáculo bacané. Tão bacana, papai. A Bárbara Leodoro falou bem isso. É mesmo? Sério? Sério? Ficou quanto? Sério? Não, rapaz. Ela... É comércio. Eu falei, vai acabar minha carreira agora. Pô, tu sabe que o nosso querido amigo Rodrigo Becker paga uma grana pra ela porque ela fica lendo... Ele fica lendo Shakespeare. É, eu falei, pô, tu me arruma cinquenta pradas que eu fico lendo Gibi pra você. É, que que eu não entendi por que ela compra tanto pra isso. É comédia isso aí? É comédia romântica. Comédia romântica, super bacana, um texto maravilhoso do Miguel Falabella e da Maria Carmen Barbosa. Vocês estão o tempo todo na cama, é isso? Quase o tempo todo na cama. A cama é um personagem a par do espetáculo porque, assim, eles estão casados, aí a cama tá junto. Quando separa a cama, separa no meio e vai cada um pra um lado. Daqui a pouco a cama junta de novo. Porque esse é um casal que não consegue ficar nem muito tempo junto, nem muito tempo separado. É um casa separa, casa separa, casa separa. E por aí vai. A Veja, a revista Veja também colocou entre as dez melhores peças em cartaz. Uh, que bacana, mano. É, rapaz, nós estamos bem falados. É isso, hein? Teatro da Zá, Shopping da Gave, hein? É, Teatro da Zá, Shopping da Gave. Sexta e sábado às nove e meia, domingo às oito e meia. Vinha rir e se emocionar conosco. Olha que legal. Mas olha só. Uma pergunta, outra pergunta. Uma peça tão consagrada, tão espetacular, tão sensacional, premiada, laureada. Vim fazer propaganda aqui num programa retículo desse. É, não precisa de divulgação. Ah, não entendi. Claro que precisa. Mas é um programa que não tem audiência, né? Tem muita audiência. Nossos ouvintes são ouvintes perrapados, marrapados, pobres jamais, doitados. Vamos sortear meio par. Exatamente. Temos algum tipo de moleza para o nosso pobre ouvinte? Pra vocês sempre tem. Eu vou fazer o seguinte. Meio par. Eu vou sortear dois pares de ingressos para cada dia do fim de semana. Que isso, hein? Que isso, hein? Dois pares. Quatro pra seis. Quatro pra seis. Pronto. Que isso? Quatro pra seis. Pronto. Então vamos no nosso Twitter. Então vamos no Twitter. Eu sorteio, porque são quantos pares? Dois pares. São quantos pares? Eu não sei fazer o que. Seis pares. E só não tem, né? São seis pares, né? São seis pares. Então vamos dar para os ouvintes. Vocês têm uma audiência impressionante. Sabe que toda classe artística ouve. Eu falo assim, eu vou lá no Ponto de Bola. É sério isso? Pô, cara, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. O pessoal tá ouvindo. É impressionante. Que bom. Qualquer, calma. Eu quero nomes. É. Sinte e dois. É, dois. Não precisa muito, não. Dois. Aí eu que... Tiago Rodrigues, eu sei que escuto. Tiago Rodrigues, Cristine Fernandes. Tô gravando com ela. Tô fazendo tapas e beijos com ela. É sensacional. Na participação. É muito legal. Inclusive tem um picareta lá chamado Tavares. Tem ideia. É o picareta na parada. Tem tapas e beijos. O de ontem foi sensacional, eu vi. O Tavares levou a mulher pro motel. Topou ela, botou no motel. Ficou tirando foto. Sensacional. Muito bom o tapas e beijos. É o picareta. E aí usaram uma frase maravilhosa. A culpa é do Tavares. Eu falei, pô, que frase. Que frase maravilhosa. Isso é uma vibe de uma surpresa. André Beltrão. André Beltrão entende tudo de futebol. Vamos convidar o André Beltrão. Tem tudo. Ela acompanha mesmo. A Fernanda não é mais assim, mulherzinha, sabe? Que que é córner e tal. Agora, a André entende mesmo. Comenta, explica. Impressionante. Obrigado pela carona que tu te dá. Qual o time dela? André Beltrão. Boa pergunta. A gente tava comentando os jogos da seleção, eu nem perguntei. Eu acho que ela é Flamengo. Mas o bebê vai checar, né, bebê? Ela deve ser Flamengo. Se você chutar Flamengo, vai acertar. Porque a maioria... Mas, ô Márcio, então vamos lá. O Submarino está onde? O Submarino, Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Texto de Miguel Falabelli e Maria Carmen Barbosa. Eu e Luciana Braga, que é um espetáculo de atriz maravilhosa. Sextas e sábados às nove e meia. Domingo às oito e meia. Tá muito legal o espetáculo. Não é porque eu faço, não. Mas tá bom demais. Vamos sortear para os nossos perrapados. O casamento é como o Submarino, né, Márcio? Exatamente, até boia, mas foi feito para afundar. Vai para afundar e geralmente afunda, né? Então, temos... Você está... Ou um magoado, né? Ou um magoado. Ou um magoado. Exatamente. Vamos sair, irmão. Estamos juntos, estamos no mesmo Submarino. Eu e o Araújo. Estamos na briga da pensão. Pega umas dicas aqui com o trabalho agora da receita. Eu e o Araújo... É melhor de pegar a dica comigo, Márcio. Isso. Eu e o Araújo estamos no mesmo Submarino. Também. Então, vamos lembrar, Alexandre. Aparei de mulher é pior que a receita federal. A mordida é maior. Ih! É verdade. Experiente! Mas é muito maior mesmo. Vamos falar que é maior e dura mais tempo, né? Lembrando... Fora Évora. Lembrando com o Twitter do Pop Bola. É o arroba Pop Bola Oficial. Dois pares para sexta, dois pares para sábado, dois pares para domingo. Sem falar com a minha produtora. Ela vai me matar, mas eu estou afim... Estou bem, muito bem. Mas eu amarei. Você sabe disso, Tabai. Quando está afim de dar, dá e pronto. Mas o Márcio, então, é o quê? Nome na porta? Como é que é? Vai estar nome na bilheteria. Coisa fina. Aí tem que mostrar a identidade para não ir nenhum picareta com o seu nome lá, né? Levar documento e tal, provando. O negador é uma moleza. Todo mundo, é. O negador é uma moleza. É todo mundo. Alexandre, o Alexandre é o seguinte... Deixa o Márcio escolher. Pronto. É, vendo? Ah, eu vou escolher pela foto. É lógico. Deixa rolar ainda. Deixa rolar ainda. Muito bem. Mas, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa muito legal é o seguinte. Nosso querido Márcio Schmelen. Você vê como esse programa realmente é um fenômeno. Márcio Schmelen veio no começo da dupla ainda com o Leandro. Estava fazendo espetáculo nos grandes atores. Isso. Exatamente. Estavam começando no Zorra Total. Isso. Nós mentimos no programa. Ah, a gente vê. A gente vê. Pô, muito legal o personagem de vocês. Na verdade... Segurança. É, o Segurança. A gente nem sabia o nome, na verdade, na época. Aham. E aí, graças a Deus, está aí um dos maiores fenômenos. Graças a vocês. Os salários da Rede Globo, de televisão, o Top Bola, também as pessoas prosperam também. Só a gente. Só a gente. É verdade. Mas, olha. E essa semana, por causa da divulgação da peça, eu vou falar uma verdade aqui. Por causa da divulgação da peça, eu fui convidado para fazer o Jô Soares, a Fátima Bernardes, o Video Show, a Ana Maria Braga, fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo, todos os programas. O único que eu pedi para vir foi o Pop Bola. Oh, que delícia. Porque ninguém lembra, né, cara. O pessoal da assessoria de imprensa, ninguém lembra do Pop Bola. Só você, cara. Eu pedi. Eu liguei para o trabalho. Cara, às vezes é melhor ter amigo do que ter dinheiro, Marcio. Muito sacanagem. Eu prefiro dinheiro. Essa massageada de água que você está nos dando, cara. Você vê como vocês estão no salto alto, não é verdade? É verdade. Muitos me convidaram, menos vocês. Você sabe, Lopes, a única desvantagem é que ele me ligou, eu estava em casa. É bom quando o Marcio liga, você está no shopping. Você não quis atender, não, né, Damás? Marcio Mel, liguei. Não, não. Não, não é assim, você atende. Está aqui. Marcio Osmeis. Não berro. Meu amigo. Parou do tempo. Tu tem que... É lógico, é lógico. Você sabe que eu tenho um amigo que bota o nome de pessoas famosas em vários telefones. É mentira. É sério. Ah, não sei os nomes, assim, Tarcísio Meira. Não sei. Fernanda Montenegro e tal. Ele põe, assim, pá... Ih, aqui, aqui, está me ligando. A gente desconfia que não seja. É lógico que não é. Ele não conhece a galera toda. Aí toca lá. Agora, foda ele. O difícil é ele saber quem é que está ligando de verdade, né? É. Aí está lá o nome de gente famosa. Eu sou um cara muito bem, conceituado, no meio, não sei o quê. Engraçado isso. Vamos fazer isso também. Outro dia eu estava também com um amigo, aí o amigo... O cara falou assim, era o nome de mulher, falou, essa vaca não me larga, atendeu? Eu falei, oi, mãe. O que é isso? Marcos Mellen também, além de um grande humorista, um grande escritor, redator e tudo mais, diretor e... O grande lateral direito. Sim. Levamos ele para uma sensacional pelada. Sentiu, né, Baguio? Ele não gostou muito, não. O que é isso? Um beijo de fisioterapia. Aqui nasceu o fenômeno, no campo do São Cristóvão, o Marcos Mellen de lateral direito. De repente, uma bola virada, Marcos Mellen com toda empolgação. Foi para dentro, parecia um raio, rapaz. Fez um cruzamento, levou no fundo. Aí, daqui a pouco, o volante, eu falei... Cadê o lateral? Foi no fundo, parecia um super marido, não? Ficou lá. Aí, eu reclamo, cadê o lateral? O lateral não volta. Quando eu olhei, Marcos Mellen na maca do São Cristóvão. Saí de maca. Saí de maca. Um mês de fisioterapia, uma fortuna. Fisioterapia no Leblon é caro. É caro, é caro. É verdade, é caro. É verdade. O seu bilhete é do Marcos Mellen, o Marcos Mellen arrumava para tu lá. É melhor não. Não? É melhor não, né? O Marcos Mellen, aquela maca, a última vez que foi usada, foi para o Ronaldo. Aí, depois, Marcos Mellen naquela maca no São Cristóvão. É para eu me sentir honrado. É, é ótimo. O Marcos Mellen tem uns projetos lá na Globo também com o Adnê, não é isso? Estou com o projeto com o Adnê. Não falei em lugar nenhum, né? Estou falando aqui pela primeira vez. Nem era para falar. Nem era para falar. Nem era para falar. Bate no peito e diz, eu sou pra deixar o Esportes FM, Lopes. Marcelo Adnê também que poderia vir aqui uma hora dessas. Também, também, botafoguense. Também ouvinte de vocês. O grande ouvinte. Outro é aquele, acho que se o nome dele, de cabelo enroladinho. Caio Castro. Tarcísio meio delícia. Antes do Gabriel. Caio Castro roubou bebida na gente. Foi, foi. Foi o Caio Castro. Débora Bloch. Escorna, né? Não, homem. 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 Homem bonito. Cabelo enroladinho. Ah, já sei quem é que você está falando. Anda Carolina. Eu não sei quem é, mas eu não sei quem é. Bruno Garcia. Não, não, amiga. Paulo Zete. Depois eu lembro. Caraquinha. Tem um irmão também que é ator também. Casa Grande. Ah, tá. Já sei. Meu nome não é Johnny. Celton Melo. Celton Melo. Celton Melo. Olha aqui, Libertadores da América. Celton Melo não tem cabelo enrolado, pô. Tinha, tinha. Já teve, é. Dos anos 80, né? Libertadores ontem, o Olímpia derrotou o Santa Fé por 2 a 0. Jogo, hein? Eu vi esse jogo. Jogo, ó. Bom jogo. E o tal do... Aquele careca que é o nosso árbitro, como é que é, o Noel? O Heber, Heber, é isso. O ladrão, o picarão, ele expulsou o Salgueira. Expulsou o Salgueira, o melhor do time dos caras, não para nada a ver. O Heber tá numa decadência sem fim, né? Quando a gente acha que ele não pode piorar, ele vai piorar ainda. Você tinha que ver a petulância dele em cima dos caras. O Salgueira foi o querido novo com o Luminense da Libertadores. Falando em Salgueiro, Copa do Brasil, o Salgueiro ontem empatou em 0 a 0 com Criciúma. Bola rolando pela Série B, sétima rodada. O Bragantino vai encarando o América de Natal 0 a 0, inclusive o Johnson. Nossa, esse jogo foi ontem, inclusive o América também. É, foi ontem, foi 0 a 0, foi 1 a 0. Então tira do canal, que eu estou agindo. É, esse jogo foi ontem. 1 a 0, gol do Vinícius Pacheco. É, gol do Vinícius Pacheco. Que legal. Eu tô acompanhando, é ao vivo, aparece, é só você olhar e aparece, ao vivo. Eu tô olhando aqui, ah tá, Márcio. Eu vou te reparar, desfalei. Aliás, o Jobson pode ir pro América de Natal, né? Pode ir, pode ir pro América de Natal. É verdade, hein? É, verdade. O Paysandu derrotou o Guaratinga pra 4 a 3. Ele vai ser a rena do nariz vermelho lá. O Lápis Copa do Brasil, hein? Hoje tem Goiás e ABC, Botafogo e Figueirense, Libertadores da América. Tem o Galo em Campo e Garando Newells lá em Rosário. Pela Recopa Sul-Americana, primeiro jogo da final. Lá no Morumbi tem São Paulo e Corinthians. Vamos aos destaques do programa de hoje, Chiquinho. É rapidinho que ele tem que ir pro break já. Começando pelo Botafogo e joga hoje. Lápis Maravilha, boa noite. Nossa, a vinheta é muito ruim, mano. Maravilha, boa noite. Saudações ao Venegras, olha aqui. Parada assim, hoje tem fogão, rapaz. Que saudade que eu tava do Botafogo, rapaz. Volta a campo hoje contra o Figueirense. Tem que fazer o resultado, tem que ganhar. Em volta redonda, vou sair mais cedo, tá, Naud? Que eu tenho que ir pra volta redonda. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar chegar a tempo. É dez horas da noite, vou tentar chegar, pegar um tranchozinho. E tô ansioso para ver o Cidófio, Cidoteiro. Tá ansioso? Tô ansioso demais. E com saudade do meu Botafogo, querido. Todo mundo foi na reportagem sobre o Botafogo e o Figueirense da Bandeirinha. É, da Ana Paula de Zapata, né? É, da nossa amiga, Ana Paula. Amiga o caramba. É, já esteve aqui no Copa e Bola. O Márcio falou uma parada que em setembro tem quatro, cinco espetáculos do... Quatro espetáculos, quatro espetáculos na fita, quatro quintas-feiras no Teatro Casa Grande. Mas tem um filme também que vem... Vem o filme dos Caras de Pau, que vai ser rodado em novembro, dezembro, para estrear nos cinemas ano que vem. E esse podia falar. Não, o cara olhido. Ele pode, ele pode. Não, aquele outro projeto não ainda não. Não, aquele esquece. O projeto com a Adnê ainda... Não, não pode. Não, mas podemos dizer que vai ser um belo projeto. É, com certeza. Com certeza, são duas feras, né? Duas feras, né? Quem vai escrever? Porque vocês dois são redatores. Os dois vão escrever juntos? Nós vamos escrever juntos e vai ter uma equipe também, junto, assim, que vai abrilhantar, prestigiar promissor programa. Olha aí, Vaguinho, olha aí. É, eu não queria falar nada, mas já acabei de assinar. Parabéns, Vaguinho. Vaguinho foi sondado, foi assinar a qualquer momento. Pedi, pedi 150 mil, me ofereceram 500 reais e eu peguei. Aê, partindo que você ficou dependo. Mas tem vários transportes? Só pela visibilidade. Exatamente, é. É, eu sei o que importa. Visibilidade, ainda estão nesta visibilidade. Agora é, audiabilidade. Audiabilidade. Agora nós estamos na audiabilidade. Audiabilidade. Muito bem. Tony Platão, boa noite. Como vai? Tony Platão é ótimo. Corta pra mim. Antônio Rogério. Boa noite, Ururu, meus queridos, minhas queridas. Tá tranquilo, rapaz. Ah, com tchau. Tô enrolado esses dias aqui, tem mano de estapana americana. Mas o que eu vejo de manhã cedo no noticiário sobre o Fusão? É. Muito me agrada, Araújo. O que, por exemplo? A saída do Tiago Neves? A saída do Tiago Neves e fica o resto todo. Tá devendo? Fica Jean, Fica Carlinhos, Frederico não sai de maneira alguma, é tudo bom, gente. É verdade, o Berna pode ir pro Náutico, né? Depois de oito... O Berna, Ricardo Berna, o goleiro, reserva. Eu acho que ele merece. Está com salários atrasados. Paz, meus senhores. Não é jogador do Nome Médio. O miserável tá falando? É o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano deu entrevista falando que ele também não recebeu, tá duro. Tá duro, tá duro, né? Se tá duro te interessa, né, Valinho? Ah, lógico. A minha e a sua mãe. É, 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 lógico, lógico. O Antônio Platão. Eu tô nem aí pra te dar uma cusparada no meio das puças. Antônio Platão, você tem alguma colocação, alguma pergunta pra nosso querido Márcio Smelen, que está hoje aqui no Pop Bola? Márcio Smelen. Eu. Que levou a você fazer um sucesso estrondente e nos abandonar. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer, já falei isso aqui anteriormente. Primeiro grande abraço, morrendo de saudade, achei que ia te ver aqui, mas... Mentira, ele falou, deu graça a Deus que você não tava. Fica aqui o meu abraço. Mas, de qualquer forma, eu não abandonei. Eu fui abandonado. Eu falei aqui hoje já que eu fui convidado pra todos os programas, menos para isso, que eu tive que implorar para vir. Verdade. O Márcio sempre foi muito parceiro nosso, inclusive numa das milhares de fotos do Tavares. Ele veio aqui. Substituíram com brilhativo. Coisa que eu torço pra que aconteça de novo. Tô aí. É sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira tem perna, ele tá lá do outro. Não, e o Tony, Tony, só lembrando também outra história, nós fomos assistir o Márcio lá no Teatro dos Grandes Atores. É verdade. E depois fomos num sensacional rodízio. Essa história é maravilhosa. Fomos num rodízio que ficamos meia hora dentro da pizzaria, chegava uma pizza, aí eu liguei pro telefone de atendimento, o delivery, eu falei, boa noite, tudo bom? Queria pedir uma pizza. Qual o salão? Qualquer uma. Qual o endereço? Eu tô aqui mesmo. Aqui dentro do salão. A baranda. Aqui, nós temos um espaço aqui, sem poder mandar pra galera. Olha pra esquerda aqui. Aqui, aí, todo mundo dando tchau. Se engano, se engano, por favor. Sensacional. E aí, rapidinho. Os culhambamos a pizzaria no dia seguinte, mandaram e meia isso. Fala, Tony. Quer falar o quê, Tony? Oi. Márcio, querido, você sabe que uma das mais diletas amigas que eu tenho nos meus dias de hoje é a Dona Maria Carmen Barbosa, né? Sim, autora do espetáculo que eu tô fazendo. Exatamente. Ela me disse que é imperdível. Eu só estou esperando a patroa voltar de viagem e iremos lá o teatro conferir. Ô, que maravilha. A Maria Carmen é maravilhosa, liberou os direitos com o maior carinho. Foi na estreia. Ela foi na estreia e adorou. Ô, que bom. Fico muito feliz. E é uma parceria de sucesso, ela e Miguel, né? Miguel Falabella, né? Pô, maravilha. Porque escreveram coisas incríveis juntos e esse espetáculo não é montado desde 99. Então, tipo, uns 15 anos aí. Ela tem 14 anos que não é montado. A montagem foi com a Zezé Polessa e o Miguel Falabella e agora ele liberou os direitos pra gente fazer e ele é todo cioso dos direitos, assim. Ele não libera à toa, não. E a gente tava com muito receio de não, justamente, não decepcionar o Miguel. E a Maria Carmen, acho que tá um espetáculo muito bonito, elogiado. Então, eu tô super feliz. O Miguel é tipo você. Márcio, você levou a Luciana aí no estúdio? Não, ela não está aqui. Eu tenho que voltar com ela. Você realmente é terrível. Eu não ia jogá-la aqui nessas feras, não, porque eu gosto muito dela. Mas olha só. Tchau, Tony. Tô falando amanhã, se Deus quiser, tô de volta. Uuuuuh! Cara, tem gravação. Vai pagar os salários. Tchau, Tony. Aquele abraço. Tchau, tchau. Hoje eu tive o prazer de falar com o Varinho muito desmolgado. É verdade. Que lindo. Isso é verdade. Você também? É, eu tava tomando banho e ele... Pô, por que você quer desligar rápido? É, porque o Tony, numa ligação de celular, são 30 minutos só pra ele... Tchau, Tony. Olha só, antes do break aqui, começou o ferão de fábrica na Roma, hein? Nessa semana você pode comprar o novo Palio. O novo Palio Atrativ 1.0 2013 completo. Mais airbag e ABS a partir de 31.900. Se você ainda aproveita a taxa zero, é isso aí. Taxa zero. Se você tá procurando um semi-novo, a Roma tem mais de cem. É isso aí, Lopes. Todos revisados e com garantia a Roma de qualidade. Corra agora para a Roma. Procure o nosso querido Jaceguai. E diga que você é ouvinte do Pop Bola. E aí? E aí você ganha emplacamento ou transferência na hora. Romafiat.com.br. Romafiat.com.br. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Marcio Smeller aqui no Pop Bola. Pop Bola, na Bradesco Esportes FM. É, companhia, esse trânsito só de submarino mesmo. Bom, vamos ver o teatro mesmo, hein? Teatro, teatro das artes. Isso. Chovem da Gás. Sábado, novembro, oito e meia. Eu quero dizer que Marcelo Adnei mandou mensagem aqui no celular mandando um abraço para vocês e especial para o Lopes. Valeu. Adnei, você precisa vir aqui no momento que você estiver de bobeira. Não tem nada para fazer. Não, eu estou convidando aqui no ar. Eu não tenho o telefone dele. Ele fica fazendo aquele programa lá com aquele gordinho paulista. Ah, é, é. O Rica, o Rica Perroni. Na bit, na bit, né? Isso, isso. Olha só. Eu vou lá do Rica. Segunda-feira você não pode. A gente sai. Mas vem nos outros dias aqui, pô. Vem amanhã. Estamos esperando o Adnei aqui, pô. Olá, estamos sorteando então dois pares para sexta, dois para sábado e dois domingo. Do Submarino. Do Marcos Melo. 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 Das Aces no Shopping da Gala. Sorteamos aqui já para sexta e para sábado. Então, a galera pode mandar o Twitter aqui. Tem para o domingo ainda. São dois pares, né? Marcos Melo, eu queria te perguntar o seguinte. Um casal aqui, não é o meu caso, que eu sou um marido maravilhoso. Se a sua senhora não, o casamento está uma beleza. Está uma beleza. E aí o que acontece? Mas um casal em crise. De repente, além do casal feliz, do casal também em crise, também interessante assistir Submarino. Também. O texto é muito bom. É. O texto é muito bom. O filme em crise vai encontrar lá saídas criativas para o dia a dia do seu casamento. Mais do que isso, verá que as histórias se refletem em todos os relacionamentos. Então, a verdade é o seguinte. Quando os homens descobrirem que todas as mulheres são chatas e as mulheres descobrirem que todos os homens são bobos, eles ficarão juntos para sempre. Deixa eu te falar, um grande amigo meu, que eu não vou citar o nome, não vou citar, não vou excitar, não vou citar o nome. Falou, estava em um momento de crise com a senhora dele. Veio conversar com um amigo, aí com alguns erros portugueses, ele veio falar comigo e tal. Aí falou, tal, aí virou. Aí eu falei, filho, vai com a que tu tá. O amigo falou assim, eu vou largar, vou largar, vou abandonar. Ah, fica com essa, tu vai arrumar outra, daqui a seis meses, ela vai dar o mesmo defeito. Então fica com a que você tá mesmo, ele pôde. Isso aí é obra do capítulo. E aí, graças a Deus, aí o rapaz está prosperando. Sabe, mas só existe uma mulher diferente que é a minha, que é uma mulher maravilhosa. Tá ouvindo o programa? Espero que sim, espero que sim. Senão vou gravar e mandar pra... Ah, tá. Joana, mulher maravilhosa, um encontro pra vida toda. Não tem uma música, uma coisa... Não tem uma declaração de amor, garbichas de quem? Pede, né? Que essa loura que tá aqui com você, quem? Hum? Vai, Marcio. Gente, só, velho. Meu amor. Só tem você. Na minha vida. Tô, eu tô aproveitando que eu não tenho, tô sem criativo, tá? Quase quero mandar um bicho pra minha mulher, ajudar pra minhas filhas, Nila e Manuela. Papai te ama. Isso é papo de quem? Tá devendo. Muito teatro, muita coisa. Tem muito tempo fora de casa, né? Seus filhotes eram dois aninhos já? Quatro. Quatro aninhos. Você já tá se preparando? Que momento doloroso do pai, de uma menina. Fecha de 15 anos. É, 15 anos, o Tavares passou por isso, a coisa do príncipe, tudo aquilo. 16, o namoradinho, tal, tudo isso. E o melhor do Tavares não foi o príncipe. Era um gordinho de cabelo caracolado, cheio de espinha na cara. O meu Tavares, que esse moleque aí tá muito... Já vazou, irmão. Tá namorando. Mal. Tá namorando, mal. Outro dia minha filha, a Manuela, né? Quatro aninhos, falou assim, Papai, o menino me pediu em namoro. Quatro anos. Um delinquente de quatro anos na turma dela. Ele tinha quatro anos também. Não, de 16. Não, eu perguntei tinha, porque o Márcio deve ter matado ele. Não, eu não matei. Falei, filho, você sabe que é muito cedo pra namorar. Falei, não, namorar na minha idade, papai. Eu sei que é só de mão dada. As crianças são muito precórdia. Sabe que tem uma história mais ou menos legal, assim. É legal ou é mais ou menos? É mais ou menos, cara. É mais ou menos, mais ou menos. Quem é minha filha, Carol? Aí fui pra festa junina com ela, tal, tô lá, não sei o quê. Daqui a pouco veio o pai do Gabriel, com o Gabriel. Gabriel, uma criança que tava lá. Ah, tira foto com a Carol, Gabriel. O Gabriel ficou do lado da minha filha, é um maluco. Tirou a foto. Agora dá um abraço na Carol. Aí o moleque abraçou a minha filha e tal, tirou a foto. Agora um beijinho, beijinho. Eu falei, aí não, né? Aí chega, né? Aí chega, né? Minha irmã tem 15 anos, tá namorando. Um cara de 17, vai pra faculdade, todo bombadinho, Matheus. Cheio de barba na cara, que nojo, cara, que eu tenho desse moleque. Perna cabeluda, perna cabeluda. Perna cabeluda é muito irritante. E eles vão pra sua casa de bermuda. Não, vamos tocar, fala de futebol. Vamos falar do Flamengo, Chiquinho. Chega disso que eu fico nervoso. Alexandre Tavares é rock, é rock, é rock. Alexandre Tavares é rock. É, é. Isso é ruim, isso é ruim. Mas isso é ruim mesmo. É ruim, é. É ruim, mas a gente não tem essa, vai essa mesmo. Não tem outra, vai essa mesmo. Flamengo, né, rapaz? Flamengo, seis e meia da tarde, joga com o líder no sábado, Curitiba. Seis e meia da tarde, time é o mesmo que jogou lá contra o São Paulo, que ganhou contra o São Paulo. Precisa melhorar, precisa melhorar. A gente tem que ver, aquele moleque não vem mais, o lateralzinho direito. Ah, desistiram, né? Parece que o empresário tá querendo ganhar um dinheiro em cima. O empresário tá ali pra isso, pô. Não, mas já tinha, o preço já tinha sido dado. Quando ele ia falar, ah, vou pedir mais. Eu quero mais, quero mais dinheiro pra liberar, e aí pediu mais dinheiro e o Flamengo defecou e caminhou e não vai mais vir o lateral. Era jogador da segunda divisão da Argentina. Olha, Martínez. Era da seleção, né? Não tinha nada de mais. É justamente por isso que o Flamengo não aceitou pagar mais. Assim como o Flamengo também não está aceitando esse percentual que esse consórcio aí... Ah, mas tava jogando no Olimpo, é da segunda divisão. É, mas ele era do São Lourenço. Ele era do São Lourenço, tava jogando no Olimpo. O Flamengo também frequentava muito o Olimpo, né? Pô, se frequentava. O Olimpo é um sucesso. O Olimpo viajou. Pô, segura. Então o Flamengo também não tá aceitando esse dinheiro aí que o consórcio tá querendo cobrar pelo Maracanã. Parece que o Fluminense e o Vasco vão jogar lá, não é isso? Isso. O Fluminense e o Vasco vão jogar. Isso, mas não tem acordo ainda não. É. Com o pai do Fluminense. Pois é, mas eles querem botar a bala na boquinha pra torcida do Flamengo. Jogar pra galera, né? Pra torcida do Flamengo começar a reclamar. Ah, o Fluminense vai jogar lá. Mas aí que tá. Vai jogar lá a pressionagem. A pressionagem é 65%, né? É um absurdo, é um absurdo. Só quer dar 35%. Pros clubes, né? Pros clubes são absurdos. E outro, o Fluminense também divulgou aí também, tá com tudo penhorado também, tá devendo salário. Então essa grana pra chegar é aceitar qualquer acordo. É, mas eles têm que fechar com dois clubes, né? Tem mais um mês pra isso, é isso? Se eu não me engano, tem mais um mês pra isso. Eles são obrigados a fechar com dois clubes. Com dois clubes e tem mais um mês pra isso. E o Botafogo? Senão eles vão ter que entregar. Não, mas olha só. O Botafogo vai pegar um bônus por causa do negócio do Engenhão, não é isso? É, o Botafogo parece que o contrato são só dois anos e até o Engenhão ficava bom, até o Engenhão ficava bom. Mas o Botafogo já teria um outro time, Tavares? Como se são dois times, o Botafogo já tá dentro. Não, não, não. O Botafogo será... Como diria aquele nosso amigo, é um plus a mais. É, mas o problema do Fluminense tá dentro. Ele não pode é inflacionar, tem que bater pé e se tiver que jogar lá em Brasília. O Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo e o Vasco. O Vasco, os dois jogos. O Flamengo e Curitiba diz que tá um tumulto do cacete lá pra comprar ingressos, filas quilométricas rodando o estádio. O Vasco e o Flamengo fizeram um acordo, os dois jogos terão em Brasília. Pois é, o Flamengo e o Vasco, sepa, é dividida a renda. Pois é, o Flamengo e Curitiba tá uma fila do cacete lá pra comprar ingressos. Imagina o Flamengo e o Vasco e o tumulto que vai ser naquele estádio lá em Brasília. O Flamengo e o Flamengo tem uma enorme torcida lá, o consórcio tava cobrando de Brasília só 4 mil reais pelo aluguel do campo. Agora baixaram um decreto que tem que ser 15% da renda, mas só 15. Aqui os caras querem 65. 65% da renda, é um absurdo. E o outro também, né? Faz o seguinte, amigo, então faz isso aqui, pega isso aí, embrulha e enfia. Ninguém quer. E aí vai viver de quê? Não, o que eles vão ter que fazer... Ou eles têm que entregar. Em um mês eles têm que decidir isso, senão eles têm que entregar a concessão. Aí vai pro outro, né? Que entrou lá, que é outro grupo. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão contando, porque o Rio de Janeiro não tem um estádio, né, cara? Não tem estádio no Rio de Janeiro. Os clubes não têm onde jogar, tem que sair do Rio de Janeiro. Os clubes têm que aceitar as condições, né? Eles estão jogando com isso aí. O Flamengo tá indo bem, o Flamengo tá aceitando. Já o Flamengo, ao que me parece, já tá quase acertado. Quer dizer, é o que o Marcio tá falando, tem que se unir nesse momento aí, cara, pra chegar num acordo... Cara, mas pro Flamengo, eu vou dizer pra você, mesmo o Flamengo estando ruim, mal no campeonato, cara, vai encher onde ele for. Vai encher, vai lotar. Pro Flamengo não é um mau negócio, não. É ruim porque fica viajando daqui pra lá. Já que não vai ganhar o campeonato mesmo, joga fora. Quem economiza um dinheiro. Pra gente é ótimo, por exemplo, porque o Vasco continua com o mandicap jogando os jogos de São João e os clássicos fazem fora pra ganhar um dinheiro violento jogando em Brasília, jogando em Ceará. E outro, né? Pro Vasco é bem confortável, ótimo. O Vasco até poderia falar, ah, não, dou 10% pro visitante. Mas, porra, vai ganhar muito mais dinheiro dividindo a renda do que dando 90% da renda de São João e os clássicos. Os clássicos são seis jogos, não é isso? Seis. Então, joga fora e o Vasco continua jogando em São João e lá. E outro, o Flamengo jogar em Brasília, maior e quinze de voo, é mais rápido que pra volta redonda. É verdade. É verdade. É mais rápido que pra volta redonda. Não, maior e quinze de voo. Não, maior e quinze de voo. A volta redonda é dois horas. E o ônibus? Você joga no estado. Você joga no estado. E o hotel é em frente ao estado. O hotel é exatamente em frente. O cara atravessa a rua e joga. O Marcelo já deu a cara dele pro Flamengo. Porque ele chegou e já montou um time. Na hora do que ele fez na situação brasileira. Porque ele demorou dois anos pra montar um time, né? Na verdade, eu acho que ele pegou ali uma rebarba já do Jaime. O Jaime já tinha dado ali uma carinha. Ele chegou, botou as peças dele, deu uma arrumada, teve aí uma semaninha de trabalho. A única mudança que ele fez foi o Cássio, né? O Cássio não jogou, porque tava mais... E o Mano é bom de arrumar time. Essa é a grande vantagem. O Mano é bom de arrumar time. Assim como ele fez com o Grêmio na segunda divisão, o Corinthians na segunda divisão, ele vai lá e dá uma cara pro time. O time já... Mas não conseguiu fazer isso na seleção, né? Dá uma cara pra seleção, né? Porque ele também não treinava, né? Não tem tempo pra treinar. Ele juntava... Você vê que o Filipão não tava dando, juntou quinze dias, deu. Mas no final ele já tava dando uma cara pra seleção, no final... Já começou a arrumar... É, aí ele tava mandando... É, aí ele tava mandando... É, aí ele tava mandando... É, aí ele tava mandando a missão, né? É, o time adora. Pegava reunião, pegava reunião, juntava lá o... E vindo cada um de um lado, treinava um dia pra fazer um amistoso contra um time qualquer. Aí não vai dar cara nunca. E o cara aí é meio sem vontade também, né? Jogar esses amistosos contra o time ruim. Amistoso é uma coisa, né? Jogar a Copa dos Comederações é outra, né? Mas se a gente... Eu queria saber a sua opinião. A gente teve uma discussão de desses aqui, um bate-papo informal... Irreverente. Na Copa das Considerações, né? Na Copa das Considerações, sobre o seguinte... É, considerando que a seleção brasileira, durante anos, tenha sempre grandes jogadores... Ronaldo, Fenômeno, eram Marcos, assim, eram os caras que eram a experiência, eram o exemplo e tal. Ronaldinho Gaúcho, nem tanto, mas Rivaldo... Agora, eu não acho que tá faltando, que a safra não tenha esse cara, assim, de... Pô, dá em mim que eu resolvo e tal, não sei o quê. Com a exceção do Neymar, talvez. Provo agora na Copa das Comederas. Ainda bem que lembrasse um puxou isso pra ele. Eu tinha um puxou dez, marcou com quatro todos os jogos. Vou jogar, né? Se ele jogar, repetir assim, vai repetir. Essa passão porque ele agora vai jogar, então não vai... Acho que o futebol dele melhora ainda mais. O Fred também é assim. E era algo que a gente discutia também lá no programa, lá no Fox. Lá que é a presença do Ronaldinho, também tava melindrando um pouco o Neymar. Você acredita também nisso? Pode ser, porque aí o time tem que jogar pra um, né? Tem que jogar pra bola chegar no Ronaldinho. Eu acho que o time encaixou mais assim. Ele tá assim como esse expoente, mas... Também acho que o Filipão é bom de armar time assim. Pega um cara só bom e o resto ali compondo. Bom assim, todos são bons, né? Todos são níveis de seleção. Um fora de série. Um fora de série só. E o Filipão sempre barra um ou dois fora de série. Que é pra ficar moral, né? Agora, você falou um negócio que realmente... Barro Romaia. É, você falou uma coisa verdade. Antes de começar, o cara já pedia 10. É sinal que ele, pô, a confiança do cara foi mesmo. Eu vou arrebentar nisso aí. Até porque o Ronaldinho não tava lá. Porque se ele tivesse a 10, você não... E ele, por detalhe, Joaquim, por detalhe, ele não tava jogando bem antes da Copa, das considerações. Ele tava nove jogos sem marcar. Ele não tava bem. Ele não tava bem nem na seleção, nem no Santos. Mas também, também, aquela história toda do... Ele tava passando por um furacão, né? Não vai, vai, não ser vendido, não vai. Todo jogo, o cara... Capava o jogo, 78 jornalistas. E aí, tu vai, vai ser vendido, não vai, vai jogar ontem. Era um bilhão de emoções. Com 20 anos é difícil. Mas, de repente, quando a Barcelona... O jogo da Barcelona. Porra, não sei não, hein? O Pedro vai jogar com o Neymar. Você acha que o Neymar vai ficar tocando bola? Não vai pegar bola? Não vai partir pra ele? Mas o Messi, o Messi... O Barcelona é o seguinte, ele toca, toca o Messi pra dar condição pro Messi de pegar a bola, rabiscar o jogo. Essa é a mesma coisa com o Neymar, é. São os dois únicos. O Messi e o Iniesta. São os dois únicos do time que fazem... Eu acho que vai ser isso aí. O Neymar é bom de tabela também. Bom pra caramba. Porque no Santos, agora, esse é o último time do Santos, ele não tinha com quem pra... Ele não é bom de tabela, não, porque ele teve um filho aí. Ah, tem esse negócio. Ele não é bom de tabela. De tabelinha, né? O time do Santos é fraco, né? É, mas quando ele tinha ali um Elano ali, uma coisa assim, ele tinha umas tabelinhas. Aquele gol maravilhoso que ele marcou contra o Flamengo. Tanto Elano quanto o Flamengo. Melhor gol do mundo, não sei o que. Ele driblou dois caras, tabelou de primeira, pegou na frente. É um gol abacão. Aquele gol até hoje, o drible que ele deu no Angelinho... Foi humilhante. Não, assim... Você viu o drible que ele deu no Rogano ontem? Simplesmente não existe aquele drible. Ele deu um drible que ninguém nunca... Não tem, não tem treinado esse drible. É, não, não, ele criou na hora. A bola bateu hoje, né? A bola bateu na terra. Ontem não melhou o Gano. O Araújo falou, teve jogo ontem entre a seleção Amigos do Messi contra Amigos do Resto do Mundo, que era o Neymar comandando. Amigos do Resto do Mundo. Foi oito... Amigos do Resto do Mundo. Amigos do Messi contra Amigos do Neymar, que era o Resto do Mundo. É o Resto do Mundo. Aí o Messi meteu um gol... O Neymar meteu um golaço, o gol mais bonito. Foi oito a cinco com o time do... Não, mas o Gano não foi o fome que ele deu no Lugano. Não, mas é, vamos chegar lá. Os Amigos do Messi, né? Significa dizer, então, que o Messi não é muito bem quisto, não, pela galera, né? Porque o resto do mundo é todo... Não, e outra, expulsaram a família do Messi lá do jogo, porque eles estavam lá, eles estavam no banco de reserva. Não, tá vendo? O cara, ele expulsou os dados, expulsou os dados, expulsou os dados, expulsou os dados, e o Messi foi colado. E o tiro que ele deu no jogo, ele botou uma foto pro Chilo Kerlon, primeiro. Chilo Kerlon ficou com uma foquinha, fazendo um rebaixadinho. Primeiro é o seguinte, se fosse um jogo sério, o Gano ia rasgar a manhã dele. Tem gente aqui que daria no Neymar, quebraria o Neymar, ninguém. Conheço, conheço, um goleiro? Um senhor aqui? Um goleiro? Quebraria no Neymar. Se fosse um jogo sério, ele não faria aquilo ali. Olha aqui, Tavares, agora você já pode botar a camisa do seu time, amarrar a chuteira e correr pra banca. Chegou a raspadinha do Rio golaço, hein? Bom, hein? É, você pode ganhar até cem mil reais, é isso mesmo, são cem mil reais, além de camisas oficiais e bolas do time do seu coração. São oito chances de ganhar, tem um golaço do Vascão, do Flusão, do Rio golaço, só o Rio tem tanta sorte. Vaguinho, sim, o Vasco da Gama, boa noite. O Vaguinho é hot, é, corta pra frente. Vaguinho é hot, ficou melhor, porque o Alexandre Tavares é hot, realmente, Alexandre Tavares é hot, o cara tem que, a sobrinha tá mais encaixada na minha trilha, muito obrigado. Não tem uma métrica muito boa. A minha é podra, o Lopes é hot. É, ele tem que segurar o Lopes. Mudou o Lopes. É verdade, boa noite, amigos de Pobola, companheiro de Mida de Baça, da Sônia de Baixão. Aí, Juninho. 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 Não deu certo nem nos Estados Unidos. Aí que eu te digo, eu te digo, eu já falei mal dele nesse programa? Já. Já. Nunca. Já falou o possível, falou, chamou, 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 ele destruiu as escariotes. Jamais falaria isso de Juninho, nunca. Foi ali, foi nos Estados Unidos, foi no mundo das camisas polo, onde a Alexandre comprou várias camisas polo, foi lá comprar as camisas polo, porque é mais barato, é uma molezinha, foi lá sem dinheiro no Vasco. E levou, exatamente, tava num período agora, agora o dinheiro vai melhorar. Rápido, aguardo no Vasco não tava. Seis meses aqui de dificuldade, ele foi lá pegar um dinheiro, levou as filhas na dinha, fez uns cursos e tal, e volta agora, exatamente na semana que vem, quando vão anunciar patrocinar. Dois, negócio de certidão da fazenda e tudo mais. Então ele volta, volta tranquilo, volta bem. E eu sei que nesse programa aqui apoei Juninho Pernambucano. O Juninho tá voltando pro Vasco, é isso? Não, não tá, ele só saiu do Red Bones. Ah, vai voltar. Saiu do Red Bones. Brigou lá. Quantos jogos lá, Vasco? Ele vai pro esporte. E aí a torcida já quer de volta, já quer, enfim. Tem que pedir pra trazer o Henri, porque o Henri é vascaíno, canta as músicas do Vasco. É, canta as músicas do Vasco. Ele se declarou na entrevista, ele canta. Não, português. Que bom. Português, ele diz que é vascaíno, tem camisa do Vasco. Mas tem que trazer junto a Henri. E aí temos um bom, um ótimo reforço para o resto do campeonato brasileiro, meu querido Alexandre. Você que tem influência aí, pode dar uma ligada pro menino Juninho, dizer pra ele voltar logo, ele aproveita e assiste o Submarino. Exato. É uma peça maravilhosa. Que é no teatro. O que é o Submarino? As Artes. No Shopping da Gávea. Sexta, sábado mesmo, cara. Você tá fazendo, Marcos? Tô fazendo, sexta, sábado às nove e meia, domingo às oito e meia. Pô, foi mal, gente. Eu e Luciana Braga, o espetáculo maravilhoso. Texto de Miguel Falabella, Maria Carmen Barbosa. E o Juninho, se voltar, pode ir lá assistir. O rapaz culto, o rapaz gosta de teatro, gosta de arte, como vocês aqui, com certeza. Então, mais ou menos, mais ou menos. É sobre o casamento, né? É sobre o casamento ao longo dos anos, que eles não conseguem ficar nem muito tempo junto, nem muito tempo separado. Separa, aí nota que tava melhor casado, volta, aí nota que tava melhor separado, aí separa. Pessoal que gosta mais de pornografia, tinha um peitinho assim na peça, assim. Não tem, não tem. Eu fico de pijama, eu fico de pijama. Ah, já é uma coisa erótica, já é uma coisa sensual. Na cabeluda ou depilada? Na cabeluda. Você sabe que o pijama sempre deixa... Vai espantar, galera. O pijama sempre deixa escapar um negócio de uma bolota. Um risório. Um risório. Um bolotinha, um bolotinha. Um bolotinha. Isso é verdade. De noite, quando você tá dormindo, você é a conta, tá lá o negócio meio... Um bolotinha, um bolotinha. Que nem nome de pijama, de cueca. O pijama, apenas um pijama sem pijama. É só uma coisa que eu queria saber muito, eu tenho muita curiosidade de saber por que que tem bolso em pijama. É, por que tem bolso em pijama? Eu tenho uma curiosidade ferrada, eu queria... Pra colocar remédio, eu vou explicar, é pra colocar remédio, como falou aqui. Remédio? Eu vou colocar remédio e óculos. Bota na cabeceira. E óculos. Cabeceira, cara. Não, mas é só... Óculos mais magado. O vovô vai pra sala. Bota o óculos. Aí o remédio ficou lá no quarto e ele não volta pra buscar. Ele cai no meio do caminho. Porra, mas você não é vovô e usa pijama. Mas é feito para... Eu acho que nem isso não, mas tudo bem. Controle remoto. Dentadura também, né? Pijama. Você bota a dentadura no bolso do pijama. Dentadura. Bota esse controle remoto aqui no pijama. A dentadura se coloca no copo de água. Mas pijama é insuportável e minha mãe todo ano. Mamãe, que eu amo tanto. Ela te dá pijama. Aquele pijama. Aquele pijama com aquele pano molengo. Tradicional, tradicional. Sabe aquele pano molengo? Tradicional, mano. É, aquilo é insuportável. É, tradicional. Não olha aquele negócio. É, aquele bolso. É, aquele bolso. Aquele daquela loja que todo mundo... Aquela baratinha lá. Duas cores, duas cores. Ou é marrom ou açucar. Eu tenho pijama de ursinho. E ela fala, gostou, meu filho? É, Marcio Esmelho. É, Marcio Esmelho. É, Marcio Esmelho. Pode chamar ele de meu amor do Penetre. Você sabe que ele, rapaz, falou em vovô que vai... Ele fez o avô do Caio Ribeiro, né? Fiz, na Central da Copa. Na Central da Copa. Deu um show na Central. Parabéns, Marcio. Muito obrigado, Marcio. Isso foi muito bem. Muito bem. Eu vou te falar, compadre. Não sai mais. Vai dominar aquela parada ali. É você, o Escobar. Sim. Aquele menino lá de São Paulo. É o Thiago. Thiago Life. Que ele faz muito bem aquele negócio do The Voice também. É. O Thiago Life. Vai voltar agora, né? E mais um a outro ali que apareceu. O Caio Ribeiro, lógico que é mesmo. Você foi muito bem, Marcio. Muito obrigado. Eu me diverti muito ali na Central da Copa. Treinei muito tempo com vocês. Treinei aqui. Bom, bom. Com a escola. Não tem nada. Aqui é uma escola. Aqui é minha escola, né? Não. Aí não fala isso. Pô, você é do lado do Escobar, porra. Eu tenho uma escola, só sou daquela que vende diploma. Eu tenho uma pergunta para a gente. Vende drogas na porta. Atenção. Atenção, Atenção. Eu tenho uma pergunta para fazer. De verdade, que é um enigma do futebol. Sério, agora. Sim. É o seguinte. O que houve com o Cortez? Lopes? O Cortez. Seu Cortez. Chegou a Seleção Brasileira. Foi para o São Paulo e já foi dispensado do São Paulo. Como é que pode? É uma subida mais meteórica e a descida mais vertiginosa que eu já vi no mundo. É isso, cara. Porque o cara caiu logo depois. O cara casou no Habibis, porra. É do que é o quê, meu irmão? Aí já é complicado. O cara caiu o casamento dele no Habibis, porra. É um abraço dos amigos do Habibis, né? É. Não é de Habibis. É difícil. Quem casa no Habibis. Não dá, velho. Isso é o quê? Isso é um... Não, o cara saiu do nada e chegou a lugar nenhum, né? Pô, mas ele chegou na Seleção Brasileira, foi vendido para o São Paulo. É, é. Mas sabe que isso é logo depois da convocação. Mas olha só, o futebol tem muito isso, né, cara? Tem um monte de jogador que surge. Ó, o Turbotafogo. Lembra de ter um jogador, velho? O Lene. Lembra do Lene? Lene. Lene. Pô, mãe, que era uma delícia. Pô, o Lene durou três jogos, né? E foi lá para fora. Foi. Para Portugal, eu acho. Ele foi para o esporte e depois voltou para o Palmeiras, né? E depois o Palmeiras subiu. Ele era na Madureira agora. Era a reserva do Boa Vista. Na Madureira. Na Madureira agora. É verdade. Tem muito isso, cara. O cara surge e acha até que é foda. Mas o Cortez pode ir para a Ucrânia também. Duas, três partidas boas. O Cortez é o seguinte. Uma coisa que você tinha que... Ele fez uma beleza aqui para o Palmeiras. Não pôr muito dinheiro para o São Paulo. Ele pôr todo o Palmeiras e falou, hum, isso aí... Ele é... Mas dá defesa. Ele não é puma, não é isso tudo, não. Então, aproveitou que ele teve uma visibilidade que ele foi para a Seleção. E jogou bem, inclusive, no jogo da Seleção contra a Argentina. Então, de repente, foi o momento. De repente, é um jogador ali... Um ampejo, né? É, razoável. Não é aquilo que achava. O Rafinha está vivendo aqui. A gente descopre logo. Foi casar o Rafinha. O Rafinha é o... O Rafinha é o... A mulher já está acabando com ele. Não, mas tem umas coisas assim. A gente sempre... Dá duas dele. O campeonato... O campeonato no Girafa. O campeonato Carioca tem isso também. Sacanagem. Vamos o break, daqui a pouco a gente volta. Copa e Bola. Não agradeço que forte o Zé Guilherme. Muito bem. Vamos falar do Botafogo, Botafogo e Figueirense. Mas antes, o destaque do Vasco, né, Vaguinho? Não, não, não. Não agradeço. Nossa querida. É, 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 é. Ficou apontando aqui. Aça meio legal. Pois é, então deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Vamos falar da pousada Suarez em Penedo, né, Vaguinha? Nossa querida pousada Suarez em Penedo. Maravilhosa pousada Suarez. Nossa querida André, que não joga nada. André é fraco, né? Aliás, foi inesquecível o nosso evento lá no Chapa da Pousada, Suarez em Penedo. Não, não, não. O Chapa da Pousada, Suarez em Penedo, meu querido Alexandre, o tio Bilge, o criador de preparar uma série de atividades para adultos e crianças, né, meu querido? A final são muitas atrações, Araújo. Peça infantil do Baragascar no domingo, Timão e Pumba na quarta, o famoso Caça Fantasma nas terças-feiras e sábado. Ah, sábado, o Mundo da Criança com cama elástica e salão de jogos onde ganhei do Tavares e do Bebê Monstro lá na Sinuca e no Totó. Eu lembro dessa camelaca. É, tô se doido, Penedo, 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 Sábado tem música ao vivo, aquele futebol que eu garrei muito, garrei muito. O André não arrumou nada comigo. O André é fraco, hein? Ah, defesa espetaculares, tem duas voadoras, um Bebê Monstro, merecia. Merecia, merecia. Eu ia fazer palhaçada na minha frente, ele logo lheu uma porrada e ficou fazendo um cara assim. Ô, Tavares, lá são duas piscinas térmicas, sauna finlandesa, sauna vapor com ofurô, tem água quentinha, quentinha, sala de musculação, tem salão de jogos, sala de cinema com filmes atuais. Nas férias de julho, a Porta do Soares tem pacotes de dois, três, quatro e sete dias. O café, almoço e jantar. Rapaz, paz, meus senhores, o pagamento em sete vezes sem juros, só na saída. É, acesse o site www.pousadasoares.com.br e veja a programação de julho e de setembro com o nosso talk show no final de semana de 20 a 22 de setembro. Pegamos o cliente na rodoviária de Penedo, olha que delícia. Eu pego mesmo. Já pega logo o pessoal da Pousada Soares. É muito bom, né? É só ligar para a central de reservas no horário comercial 22925619. Pousada Soares, quem vai? Uma, vai, duas, vai, três e vira a freguês, Alexandre Araújo. Ah, vai. Volta sempre e fica contente, né? O Botafogo vai a câmara em Caral Figueirense lá em Volta Redona com Jefferson, Lucas Bolívar, Dória, Júlio César, Marcelo Matos, Gabriel Lodeiro, Vitinho e Cidorf e Rafael Marcos o Figueirense com Thiago Volpe, André Rocha, Diego, Duba Silva e Wellington Saci. Ronaldo três. Ronaldo três. Ronaldo três. Ah, que interessante. É o nome dele, Ronaldo três. É o nome de travesseiro. Isso é homenagem, cara. É a homenagem. É a homenagem. O quanto foram? Ronaldo três. O quanto travesse? Ronaldo três. Ronaldo três. Nem Maílson e Digno e Rafael Costa. No gol, Thiago Volpe ganha a vaga de Ricardo. Não, é isso aí. O Botafogo tem que ganhar esse jogo aqui, cara. Tem que fazer o resultado aqui pra ir mais tranquilo lá pra dentro. Tem que fazer um resultado legal, né? Não basta ganhar de um a zero. Em dois a zero, preferência sem tomar gol. A gente vai mais tranquilo lá pra Figueirense, né? E Figueirense, que é uma bela cidade, né? Figueirense que tá mal na segunda divisão. É, tá mal, é? Putz, coitados, cara. Então é isso. O Botafogo tem a opção ainda do Renato de entrar nesse time ainda aí. Tem o Elias, mas o Elias não pode. Eu falei ontem do Elias. O Elias tá no Flamengo, não pode jogar. Não, o Elias centroavante. Eu falei dele ontem que ele podia entrar, mas no Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil, ele já jogou a Copa do Brasil pelo Resende. E o Submarino, hein? Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Submarino, hein? Submarino é bom. Macanudo, rapaz. Submarino, no Teatro das Artes, ali no Salve da Gave. Sexta, sábado, domingo, com Márcio Marcos Messi, Márcio Messi e Luciana Braga, compadre. O texto é de uma dupla fabulosa, que é o Miguel Falabão e o Carmem Barbosa. Não tá errado, né? Contrato Lopes Messi. Atores talentosos, com duas feras de escrever, quatro mãos brilhantes, né? E o Márcio Félio é difícil. Eu não gosto desse negócio de message aí. Minha casa quase caiu, acredito. Agora eu não gosto desse negócio de message aí. Nem brinca. Agora eu não sei se eu já te pergunto. E é uma comédia, Tavá, importante. Uma comédia romântica que fala sobre o espercal do casamento. Aquela coisa do que você fez bem, mas você não consegue ir longe. É difícil um imperto longe. E aí, calma, as partes de espercal não seriam o personagem. Você está disposto de querer transar toda hora, sem necessidade, gente. Mas não tem peitinho, não tem peitinho. Não tem peitinho. Às vezes tem uma bolota. Mas tem Márcio Smelling de pijama. Mas tem Márcio Smelling de pijama. Márcio Smelling de pijama. Tem uma bolotinha ali. E aí a cama, eles separam a cama. Vai a cada lado, cada um na sua cama. Aí eles juntam de novo. E assim vai o espetáculo. E a dica quente, hein? O Marcelo, não. A dica quente. A dica quente. Por que o submarino? É? Porque o casamento, cara. Porque o casamento é como um submarino. Não, só um minuto, garoto. Desculpa, Lopes. Não foi feito pra afundar, mas é coisa no cu. Esqueci o negócio. É, se esqueci. Mas é assim. Às vezes boia. Às vezes boia, mas é feito pra afundar. Nada a vida. Não, não. Eles aí. Eles aí. Eles aí. Ó. Homem release. Bruno Mazel aqui mandando beijo pra você. Oi, Bruno Mazel. Por favor. Vamos usar a dica quente agora, Márcio. Vamos usar a dica quente. Dica quente. Na voz marcante de Márcio Smelling. Atenção você, solitário jovem. De gosto duvidoso. Hoje, duas e quinze da manhã. Na verdade, amanhã, duas e quinze. Que delícia, hein? Duas e quinze. Três e quarenta e cinco. Passa no canal Formem, 291 da NET. Passa Atlético e Safado. Esse é jogo, é futebol. Atlético e Nilson e DuBois. Você tá errado. Depois de acabar Atlético e Nilson e DuBois, tem Atlético e Safado. Porque tá pedido? Dezoito reais. Que barato, cara. Dezoito reais. Qual o gênero do filme? O gênero homossexual. É um filme novo, desse ano. Novo. O filme com título original é Jamming Jocko. O Rolls. O Rolls. A gente chama Jamming Jocko. O Rolls. E a sinopse diz. A sinopse diz. Estes garotos sarados estão exibindo seus músculos perfeitos e querem muito prazer em troca. Ai. Curta estes atletas deliciosos que conseguem resultados excitantes de tanto subir e descer. Muito bem. Então é a dica do nosso Márcio Esmero. Obrigado, Márcio. Vamos aí. Calma o salão. O elenco. O elenco. O elenco sensacional. O elenco. O elenco. Agora tem nós no Brasil. Márcio, obrigado mais uma vez. Obrigado, prazer. Os nomes. Os nomes. Os nomes. Rápido. Segura aí. Sexta-feira vai a Luna Ferreira e a Meia Kino. Luna Ferreira e Meia Kino. No sábado, Rafael Albuqdor e a Raquel Alves no sábado. E no domingo vai a Esmanda. Esmanda a Ena e o Diego Mendes. E o Alexandre Araújo vai também. Alexandre Araújo bota no Twitter pra galera. Isso, isso, a gente vai colocar um assunto aí. Valeu, galera. Pop Bola volta amanhã. Aquele abraço. Sábado e domingo, o Submarino. Tchau. Obrigado. Pop Bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br Banu Shopping, presente na sua história.